Eu sou o Ato Silva Miranda, eu sou o palhaço Xumbrega. Hoje em dia, no circo sim, ele é o palhaço mais velho que está ainda atuando no mundo do circo. Meu pai é uma pessoa de um caráter muito forte, é um espelho, além de tudo, como pessoa, é um espelho, é uma pessoa muito correta, muito justa. Ah, o meu pai até me emocionou. Meu pai é tudo pra mim. E vamos, gente, assistam, curte, dê like e compartilha a esse documentário maravilhoso que vai ser, que vocês vão adorar. Uma história de vida maravilhosa, coisas boas e saudáveis. Vocês vão adorar e não vão despedir. Amém. 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 Amém.